Todas as policiais estavam olhando para o eclipse, o eclipse forte. Ao longo dos anos nunca houve um igual. E as policiais vão na luta contra o eclipse. Oi, Mark, cadê você? Eu pensei que você estava aqui. Oi, Belen, cadê você? Eu pensei que você estava aqui. Nossa, o eclipse... Pega fogo! Ah! Corre por ali, rápido. Belen está lá. Você não vai escapar tão fácil. Você está aqui, da minha mão. Você está aqui com a piaça, vel? Sim.